O Papa Francisco voltou ao Vaticano levando lembranças positivas do Brasil, onde reuniu mais de 3 milhões de peregrinos durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O Santo Padre deixou lições de humildade, simplicidade e transparência, além de reacender a natureza evangelizadora da Igreja Católica. Mas na prática, o que muda nas paróquias espalhadas pelo país? O Papa Francisco nos deixou um recado de humildade, de simplicidade. Por exemplo, na entrevista, ele dizendo que se a Igreja perde gente nas suas fileiras, diríamos assim, é por falta da aproximação dos pastores. Porque muitas vezes nós, os pastores da Igreja, ficamos encurralados nos nossos gabinetes, trabalhando com papéis e documentos, quando de fato o povo precisa da nossa presença, do nosso afeto. No Brasil, certamente, nós vamos mudar. Queremos estar mais próximo do povo, queremos ser mais servidores, queremos ser irmãos. Eu não acho, não, eu tenho certeza absoluta que o recado dele vai ser levado muito a sério. Francisco não se furtou a tocar em pontos polêmicos envolvendo a cúpula da Igreja Católica, como a punição a envolvidos com desvio de dinheiro do Banco do Vaticano. Um dos temas abordados pelo Papa diz respeito à acolhida da Igreja Católica aos gays. Francisco deixa claro que não será ele a julgá-los. As palavras ditas de forma tão direta não surpreendem o padre Tony Batista. A Igreja nunca disse que por ser gay, deixe de ser filho de Deus, está condenado em absurdo. E quem somos nós? O Papa mesmo diz, quem sou eu para condenar? A Igreja é mãe e tem que ter espaço para todo mundo, todo mundo. Também para os gays, também para quem tem boa vontade. Ora, se essa pessoa tem culpa, tem coisa nenhuma, por isso eles têm que ser amados, respeitados e promovidos. Isso não é novidade não. A Igreja sempre diz isso. O vigário da Diocese de Teresina acredita que o Papa Francisco abre portas para mudanças na Igreja. No entanto, aborto e controle da natalidade, por exemplo, devem permanecer com o mesmo entendimento. Em relação a aborto, não há a menor possibilidade humana, não há possibilidade, não há possibilidade nenhuma. Mas em relação aos divorciados, eu tenho certeza que a misericórdia da Igreja, que é a misericórdia de Deus, ela tem que mudar, porque tem situações que é preciso mudar, é preciso se ver com muito mais carinho, com muito mais fraternidade. Eu não tenho dúvida. Por exemplo, a respeito da camisinha. Não tem sentido o Santo Padre chegar aqui para falar de camisinha. Esse assunto da sociedade normal não vai ser dele? Mas, por exemplo, meu filho, nós temos o lar da fraternidade, você sabe disso. A caminhada é para manter aquela casa? Como é que eu vou lidar, por exemplo, com um casal? Ele tem, há dizer, ela não tem. Não, eu vou dizer que ele tem que se prevenir mesmo. Ora sim, senhor. Agora eu não posso é ficar na porta da minha igreja distribuindo camisinha para os jovens. Não, primeira responsabilidade, primeiro o amor. Porque muitas vezes a camisinha leva ao desregramento, à irresponsabilidade. E não é por aí. Aos jovens o Papa Francisco fez reverência e o chamou a serem protagonistas da evangelização, sem deixar de lado sua mais forte característica, a contestação. Essa sociedade apodrecida que está aí não foi construída pelos jovens, não. Não foi, não. Essa política corrupta não foram os jovens que construíram, não. Esse desmando que tem nesse mundo todo não foram os jovens que construíram, não. Eles querem melhorar. Aquilo que está no livro do Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Os nossos jovens querem e são capazes. Agora precisa do apoio do mundo adulto.